Nesse momento você vai conferindo os gols do jogo, tá aí o gol, o primeiro da partida foi do Ramírez Uma bomba a minha altura, não deu pro goleirão Walter Uribe Aí vai pintar mais um do México, Daniel Martínez, primeiro dele no jogo Na golquinha pra você conferir, bola aqui, veio com a chutinha da trave Uribe de pênalti marca E você vai vendo os gols desse jogo Gol da seleção peruana, daí o Pablo comemorando, aí vem a bola no fundo e o cruzamento pro gol do Ingá E aí o México garantiria a vitória com esse gol, golaço do Daniel Martínez Portanto, daqui a pouquinho estaremos de volta Vem aí Brasil e Salvador, voltamos já com muito mais pra você da Copa América, fique ligado